A IPTM Igreja Pentecostal Tempo de Milagres apresenta Programa Deus Ainda Fala Com o Pastor Leonardo Salli Bom dia, povo de Deus, já sei que tá acordando aí, levantando essa cama, já levanta, dá um som, achando o poder de Deus, já liga aí o volume da televisão que tá começando o programa MAPT Costal do Brasil, agora, aqui na Band. Quero agradecer o segundo programa, quero agradecer você que participou do primeiro programa, fiquei muito feliz com a notícia quando mandaram pra mim sobre a audiência e glória de Deus, isso é tudo pra glória de Deus. Obrigado você que nos assiste também através do Instagram, Leonardo PTM, você sempre tá lá conosco também, mandando mensagem, vendo tudo que tá acontecendo, né, no decorrer da semana. E hoje, quem tá aqui comigo pra fazer o programa, o programa Deus Ainda Fala, e fala mesmo, vai falar com você, você vai ver. Até o final desse programa você vai sentir arrepio em presença, vai chorar, vai se alegrar, vai ser batizado pro Espírito Santo, vai ser curado. E eu trouxe pra fazer esse programa comigo hoje, o pastor Rodrigo. Rodrigo, é uma honra poder estar aqui com o senhor, o pastor Leonardo Salle, é uma honra poder estar aqui com vocês, com todos vocês. Deus seja louvado, eu tenho certeza que assim como o programa da semana passada foi um sucesso, essa semana não será diferente. E Deus vai fazer algo transformador na sua vida. Ô glória, louvado seja Deus. Já vai preparando aí, você que tá na sua casa agora ligando, você que tá aí arrumando a casa, passando pano, lavando louça, acordando agora, tomando seu café, trabalhando, não sei onde você tá. Mas já vai preparando a peça de roupa do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que precisa de uma cura, precisa de um milagre urgente, precisa de uma libertação. Porque Deus vai fazer nesse programa o sobrenatural acontecer e você não pode perder. No final desse programa eu vou estar orando e você vai levantar essa peça pra cima e nós vamos apresentar. Isso é bíblico, tá? Quando saia o Senhor todos os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Você vai apresentar a Deus sua família, você vai apresentar todos os seus projetos, teus sonhos, tua empresa, tudo aquilo que tá no teu coração. E eu tenho certeza que vai ser selado pelo poder da palavra. E eu quero convidar vocês, esse início de programa, pra tá orando a Deus, né? Glória a Deus, nós vamos orar pra que nada possa tirar a sua atenção, pra que nada possa roubar a sua concentração e de viver esse milagre aqui hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nessa manhã agora, de sábado, eu quero colocar a vida do teu povo nas tuas mãos. Meu Deus, vai referendo tudo aquilo que me roubar a paz, o que vai vir nesse dia de hoje pra tentar tirar alegria. Palavras, Senhor, que geram desânimo, acontecimentos e ocorridos que geram, meu Deus, tristeza na vossa alma. Eu quero cancelar toda a ação do barrigo agora e pedir em nome do Senhor Jesus, agora entra dentro dessa casa, desse trabalho. Meu Deus, e que nessa manhã agora, enquanto, meu Deus, tiver rolando essa programação, vidas possam ser alcançadas. Sim, Deus, formada, liberta, restaurada, edificada, lembra, lutada pela unção e pelo poder da glória que vai acontecer. Durante esse programa, agora, Senhor, purimigam a Colocê,chame da Galáia. Porquer tua palavra na Pola Basia e nós oramos aqui, porém, ligamos ao Deus pela fé, que já deu tudo certo. que vai ter notícia de vitória. Sim, Deus. Onde vai tocar, vai ficar com a batia. Alguém vai te ligar, alguém vai te achar na rua. Tem vitória chegando no tempo que é esse. Isso é o que eu peço e creio. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Fica ligado, tem as que eu tô. E agora eu quero convidar todos para estar assistindo um pouco do que está acontecendo na nossa reunião. Está sendo poderoso, né, Pastor Rodrigo? Está sendo muito poderoso, Pastor Leonardo Salles. Os testemunhos falam por si só. Olha quanta gente, ao final dos cultos, vem até a nós nos procurar para contar, para falar um testemunho. E as nossas reuniões, elas são marcadas por esses milagres de Deus. Eu tenho certeza que o próximo milagre vai acontecer na sua vida. Eu fico impactado com pessoas chegando para a gente. A quantidade de pessoas que... De criança a idosos que chegam até mim e falam Pastor, através daquele culto fui liberto, fui curado. É sobrenatural de verdade. É porque a gente... Nós vivemos hoje no meio de pessoas que estão muito desacreditadas. E isso é bíblico, né? Você sabe que Jesus, ele tinha um discípulo chamado Tomé, que mesmo andando com Jesus, eu tô falando com Jesus. Não é qualquer pessoa não, com Jesus. O homem não acreditava, Pastor Rodrigo. Era incrédulo. Ele viu o milagre, viu o sobrenatural, viu Jesus fazer tanta cura, e mesmo... Eu aprendi uma coisa com o Felipe, no evangelismo para Natanael. Natanael não quis acreditar que Felipe disse que conheceu o Messias. Felipe falou para Natanael. Vem e vê. E é isso que eu quero desafiar você. Vem e vê. Inclusive, Pastor Leonardo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer em 2 Reis, capítulo de número 5, onde Namã, ele precisa sair da cidade dele e ir ao encontro do profeta. A cura de Namã não estava na cidade dele, mas o encontro com o profeta, porque o profeta deu o direcionamento para Namã do que ele precisaria fazer para ser curado. Ou seja, Namã só foi curado porque foi obediente à voz do profeta. E ele teve que ir até o profeta. E a importância da profecia é essa, porque Namã foi direcionada, baseado na palavra que o Pastor Rodrigo está falando, que Namã foi direcionada pelo profeta a ir no Jordão, receber o milagre, no Rio, que ele não queria ir. Ele queria ir a manda papar. Mas ele teve o direcionamento, é, glória a Deus, teve o direcionamento de mergulhar no Jordão e receber o milagre. E eu quero falar com você que tem, cara. Sabe qual é a importância da profecia? Sabe qual é a importância de uma revelação? Que ela te direciona a ir, a viver o milagre no lugar que você não quer ir. E quando Deus fala aquilo que você não quer ouvir, está pensando em Deus falar só mel? Sim! Está pensando em Deus falar que você é só o que você quer ouvir? Às vezes o teu milagre está no lugar que você não quer ir. Às vezes o milagre está do lado da pessoa que você não quer estar perto. Meu Deus! Às vezes o milagre está no trabalho que você não queria trabalhar. É verdade! E quando é que eu sei disso? Mas estou recebendo direção. O que eu falo? Sabe do teu lugar e vai até o profeta. Meu Deus! Inclusive eu quero estar convidando você para terça-feira estar conosco lá. Está começando uma campanha poderosa. Toda terça-feira eu estou na IPTM Caxias. Um culto profético debaixo da glória de Deus, onde Deus tem manifestado o poder dele. E você é o meu convidado. A terça profética, a terça da unção. Às 19 horas, Travessa Cardeal Arco Verde, número 281 Parque Beira-Mar, Duque de Caxias. Não tem erro. Não tem erro. O nosso Luiz passou o shopping de Caxias, terceira rua à direita. Logo no meu coração. Exatamente. Eu ficava tudo parado e já ia para a nossa igreja. Eita glória! Deus está fazendo um milagre. E essa pedra está pegando fogo. E você é meu convidado, né? Ó, vê um pouquinho do que está acontecendo nas nossas reuniões aí, ó. Solta aí na telinha. Buscando a Deus. Mas quanto mais você busca, mais o Senhor faz milagre acontecer. Ó, abre as mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode não se achar forte e não se achar capacitada. Porém, Deus não vê como você vê. Então, você tem que aprender a enxergar o que Deus enxerga. E sabe o que Deus enxergou? Em você é uma porta aberta para a tua família toda ser alcançada por Deus. Porque na tua casa precisa ter uma blindagem de Deus. para não haver morte. Eu vou falar de novo, para não haver morte. Porque tem um demônio gritando do lado de fora da janela. Aqui, eu estou ouvindo no meu ouvido. E esse demônio grita assim, ó. Já matamos um. Agora vamos matar outro. E Deus está dizendo, não vai matar mais ninguém. Ninguém! Eu via como se um demônio se lhe andasse um rapaz. Ló, bé, né, vacaná, abandó, quebe, deba, da gabadu, quebe, deba, sai. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Pode falar. Olha como ela está chorando aqui. Eu estou ouvindo a voz de Deus e quando eu escuto, eu escuto no meu ouvido. Tem gente que fala aqui e usa ponto. Olha o ponto. Olha no telão aí, ó. Não tem nada. Só cera. Ponto nenhum. Já avisou quem? Você já falou o quê para o teu esposo? O Espírito da Morte estava rodeando ele. Ele falou, eu prefiro morrer do que entrar dentro da igreja. Ele falou isso? Que prefere morrer do que entrar dentro da igreja? Pois você vai ver ele entrar aqui dentro da igreja. Pois você vai ver ele entrar aqui dentro da igreja. Porque eu escutei nitidamente do lado de fora da janela esse demônio gritando. Lom, é a gente sagai. E o Senhor está mandando eu falar. Já tinha um laço preparado. Já tinha um laço preparado. Porque eu ouvi, eu via como se um anjo passasse numa rua, eu via um muro, eu via como se a moto passasse assim, e alguém começasse a dar tirão. E o sangue chegava a respingar num portão prata, numa porta. E alguém que estava assim, corre que morreu. Você falou isso tudo para ele? Você falou como? Eu via como se entrasse nesse portão. Ele abriu o portão, vinha alguém indo atrás dele. e no domingo o meu portão estava aberto. A irmã, eu falei assim, o diabo tentou. Ela está, não sei se ela está aqui em cima, sua mãe está aí? O que eu falei para vocês? Fica aqui fora que o diabo, ele tentou, mas ele não vai passar do portão. Eu tinha acabado de sair daqui. No domingo? Foi no domingo. Quem sabia disso? Ninguém. Ninguém? Eu entrei no portão e comecei a orar. Eu falei, daqui ele não passa. a morte, eu falei que ia respingar o sangue aonde? Eu falei da morte, do tiro e do sangue. Foi ou não foi? Só que o Espírito de Deus vai cancelar o Espírito da morte porque você vai salvar a tua família. Renova e batiza com fogo, fogo, dois espirituais agora, vai. Fogo, 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 fogo. Entrega os dois espirituais para ela agora, 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 vamos diplomatizar, vamos diplomatizar. Amante, Glória a Deus da igreja, Deus renova. Glória a Deus da igreja, Deus renova. Você viu o que eu falei para ela? Deixa eu falar uma coisa para você. O anjo de Deus agora está apertando uma mulher de cabelo loiro. Uma mulher de cabelo loiro. Olha para mim. E Deus falou para mim, há uma invejosa que queria tomar o seu lugar. Só que Deus está abrindo a tua visão porque você não fica com nada muito tempo escondido porque Deus te revela todas as coisas. E o Senhor manda eu te dizer, eu não te tirei do mundo à toa, eu te tirei porque eu tenho um chamado contigo no altar e ninguém entendeu nada porque se pegar você, há cinco anos atrás e botar agora ninguém vai entender porque é uma nova mulher. É uma nova mulher na vestimenta, no comportamento, na música, na dança, em tudo. E alguém olhava para você e ela se converter nunca vai acontecer. Mas Deus falou para você ou você tomava uma posição você ia perder tudo. Inclusive a família. Deus está prosperando porque há uma necessidade até de mudança de residência. O tempo lá está contado porque Deus vai tirar você por que você está balançando a cabeça porque o meu sonho é sair de onde eu moro. Seu sonho é sair de onde você vai vir trazer a chave da casa nova para me orar e não vai ser apartamento não, vai ser casa. E eu digo para você que o chamado é de altar. A tua casa toda é de altar porque começou por você e a batalha está travada na tua vida. Deus vai te usar aqui agora. Você quer ver? Ela tem pedido muito para ela ser batizada e ser usada por Deus. Ela tem pedido muitos dons espirituais porque tem hora que Deus quer usar ela e ela fica na cabeça dela achando que é coisa da mente dela. Só que Deus vai cancelar agora aqui. Deus usa ela a partir de hoje. Usa ela a partir de hoje. Dá dois, dá dois, dá dois, dá dois. Dá dois espirituais agora. Dá dois espirituais aqui agora. Enquanto ela marcha o Espírito Santo de Deus vai renovar ela. Pode deixar, pode deixar, porque é Deus. Pode deixar que é Deus. Pode deixar que é Deus. Cadê a vizinha? Vem cá, vizinha. Está as duas só? Você é o quê? Vizinha também. Tudo vizinha. E são amigas? São amigas? Então tá. Então bota a mão no coraçãozinho, bota a mão no coraçãozinho e bota a mão no coraçãozinho. Agora olhe para mim as três. Ó, a batalha contra a vida é muito grande. Olhe para mim que eu vou falar para você muito sério. A glória de Deus está aqui. Foi oferecido um coração de um animal dentro de um terreiro de feitiçaria para tentar destruir e você é muito nova para estar pensando em coisas que pensa. Ao ponto que as pessoas falam, vai ser a ovelha negra da família e não vai ter jeito. E tu tá tendo uma revolta no teu coração que tu tá enfrentando tudo, tu tá enfrentando tudo e uma vontade muito grande de sair de casa. Deus tentando dentro do corredor. Tem um corredor que quando você passa para entrar em casa você sente pessoas te perseguindo. Tu já olhou para trás porque sentiu que o demônio estava andando atrás e não tinha ninguém. Por que você está chorando? O que é verdade? O que é verdade? Isso aí, eu sempre vejo coisas dentro de casa sinto presenças ruins. Você sente presenças ruins dentro de casa? Sim. O Senhor me mostrou como se você andasse e um demônio andasse atrás ao ponto que você sentisse que tem alguém te perseguindo, te seguindo e tu olha para trás e não tem ninguém. É mentira ou é verdade? Verdade. Só que Deus falou para mim que hoje eu não sou religioso mas eu vou falar o que eu estou vendo. eu não vi a nenhum pince na tua boca eu não vi a nenhum pince no seu nariz eu vi uma camisa Deus mandando você fazer a obra e Deus te usando na libertação. Bota a mão no meu ombro a outra coloca a mão em cima da mão dela você entendi olha o que vai acontecer aqui agora olha o que vai acontecer aqui, olha de novo estou ouvindo um demônio gritando olhe para mim olhe para mim olhe para mim Deus está bom Jesus o Espírito Santo está aqui quer ver que o Espírito Santo está aqui? Deus quer te usar tanto que vai ter uma libertação para tua vizinha vai ter um livramento de morte e uma salvação para você ó três coisas ao mesmo tempo eu vou fazer muito rápido libertação para ela salvação para você e livramento de morte para um rapaz grita assim ó morre não Alex morre não Alex morre não Alex morre não Alex abaixou a cabeça por quê? Alex é meu namorado o Alex é o quê? o namorado seu namorado você falou comigo contou alguma coisa da tua vida para alguém aqui? não olha só o que acontece ó Alex não morre você vai ganhar salvação e a tua vizinha é liberta ó sem machucar o corpo dela que ela não tem culpa mas você vem nos sete anos de idade dela bota a mão na barriga dela vai ô brenda ela não tem culpa de nada ela não sabe de nada que está acontecendo vem cá orar pela tua vizinha já vai matar o Alex mas não vai estenda a mão para tua vizinha tem culpa ó ó olha o corpo dela ô brenda pode deixar olha o corpo dela como é que está ó não é mais a tua vizinha aqui ó olha como ela está fazendo com a coluna aqui ó isso é o que se esconde ela não tem culpa mas ela vai ser feliz a partir de hoje olha aí ó anjo de Deus mete a espada nas costas dela anjo do Senhor eu quero o chefe da falange em nome de Jesus bate palma para Jesus ajuda ela a levantar forte como Jeová não há outro que eu conheça olha pra mim fala o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder tá sentindo leve? você vai sair da forma que você entrou? quer renovar a aliança com Jesus? então dá pro teu joelho que eu quero orar por você quer renovar a sua aliança com Jesus? dá pro joelho que eu quero orar por você vai sair da forma que você entrou? então dá pro teu joelho que eu quero orar por você obreiros, pode orar primeira alma pra Jesus pode orar onde? onde ele está? quero água onde? quero orar por ele de atenção deixa eu perguntar uma coisa sofrer internamente não muda o meu cenário estenda a mão pra cá a igreja a igreja está viva diga glória posso orar pra botar os demônios pra correr? mas antes de entregar a última revelação sofrer internamente não resolve o cenário você está igual uma esponja que absorve 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 uma hora vai dar um treco vai explodir porque pro diabo tirar tua paz tem que ser coisa extrema porque você não é de crito você não gosta de confusão você não gosta de nada disso mas o que você não gosta no externo internamente está acontecendo tudo isso Deus vai dar um basta você é o que dela? você é irmã? então oi? é desse jeito mesmo pega na mão da sua irmã sabe porque que eu estou falando isso aqui? porque Deus preparou um negócio pra ela que eu estou indo dentro de um prédio eu estou indo dentro de um apartamento e o Senhor também mostrando que esse prédio não vai ser um prédio como se fosse de casa mas eu via como se fosse um prédio comercial pra trabalho e eu via muita gente procurando ela e ela sendo próspera porque eu via uma mesa e ela sentada atrás da mesa só que Deus vai sentar na tua casa e na tua família agora sabe por quê? porque se ela ficar estacionada porque a nossa vida não é condicionada a uma pessoa se a pessoa quer bem se não quer problema eu vou continuar vivendo os meus sonhos a vida dela paralisou por causa de pessoas enquanto ela paralisa a vida por causa de um esse um está tentando viver só que Deus vai quebrar um coração de pedra alguém deve ela um perdão alguém deve ela um perdão e eu vou falar uma coisa Deus vai entrar na família das duas agora e a partir dela a partir de hoje a corrente que vai ser quebrada porque tu tem orado muito tu tem sido a coluna da tua família espiritual e tu acaba adoecendo por causa disso porque tu quer levar todo mundo nas tuas costas e as vezes falo e eu mas espiritualmente tu tem orado só que a mesa a mesa de madeira que está sendo quebrada agora com o nome Gisele vou falar de novo Jesus está aqui Hanson eu me mostrava uma mesa eu vi o nome Gisele escrito em cima dessa mesa eu vi uma mulher dando um grito para de falar com ela você não entendeu não? eu vou mostrar diga só depressão nenhuma me alcança eu não peço socorro para ninguém mas quando eu deito sozinha só eu sei o que eu passo e o que eu tenho passado por que que você está chorando? não aguento mais ela está falando aqui é uma luta porque ela não pede ajuda para ninguém é aberto de socorro para ninguém ela não quer ser um problema para ninguém ela não quer ser um peso para ninguém mas olha só o que vai acontecer aqui agora segura ela irmã bota a mão na barriga dela e começa a chorar mas irmã ora para tua irmã porque eu tenho que orar por libertação para estar enfrentando batalhas espirituais minha filha Deus vai te usar não, não, não vou mais de novo olha para mim Deus vai te usar e essa unção que Deus vai te entregar aqui agora vai modificar a sua vida pega o passaporte na tua mão pega o passaporte entra no avião internacional entra no avião internacional vai para outro país vai para outro país vai morar um tempo fora 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 vai usar óculos igual assim vai usar óculos o que você está rindo? porque Deus me revelou em sonho que o irmão vinha a mim e me revelava você teve um sonho o que? eu tive ano passado que o irmão era usado em profecia para mim você teve um sonho ano passado que Deus ia me usar em revelação para você? cadê a mãe? vem cá mãe ah é? tudo é verdade é verdade? então bota a mão na mão da sua filha nas duas Espírito Santo de Deus se afasto tem um são e Deus vai tomar as tuas aqui agora as irmãs eu vou dar um óleo depois para você que você vai levar hoje contigo tá? você vai levar hoje um óleo da unção com você ó a mãe e a filha já estão machando aqui ó enquanto ela marcha da boca do sapo Deus arranca o nome Priscila Oi? meu nome seu nome é qual? Priscila olha vem cá você que cantou que veio com o Cleber pega o microfone antes de você cantar um louvor o Senhor manda eu te dizer assim ó antes que tu formasse no ventre da tua mãe eu te escolhi porque você não foi projeto da terra não foi algo pensado teu pai e tua mãe não conversou antes de vir você dizendo vamos fazer uma criança não você na terra para os outros foi um acidente mas foi um projeto na mente de Deus e quando você nasceu menina você veio para confundir toda a medicina porque não era para você ter nascido era para você ter morrido no ventre ainda por que que você está chorando? quando eu nasci eu nasci morta você nasceu o que? morto fiquei 15 dias na incubadora ficou 15 dias na incubadora? sim me contou isso? orou para mim alguma coisa? não Deus manda eu te dizer assim ó mas o meu anjo participou de toda a gestação e aos teus 7 anos de idade aos teus 7 anos de idade eu te fiz uma promessa que tu louvaria sobre todo o Brasil e fora do Brasil que você louvaria aos quatro cantos da terra sabe aquela competição de música que tu ia e eu não deixei você ir? não era o tempo não era o tempo mas eu te digo filha vão ligar o programa de televisão e vão ver você cantando você vai ganhar vou soprar teu nome tu vai assinar com uma gravadora maior porque você sabe que você só está por um tempo no lugar Deus falou para mim não se preocupa mais com a tua saúde sabe o que é normal aqui no teu útero? eu vou normalizar o teu hormônio eu vou normalizar os seus hormônios toda mulher tem um ciclo menstrual o teu é anormal o teu é anormal era até hoje mas Deus está me usando aqui como um leproso que não merece para curar você aqui agora entrou uma águia aqui até agora dá glória para Deus para a maia muitos pensam que você foi chamado só para cantar mas o casado está nas tuas mãos missionária irás louvar por muitos lugares mas eu também te dei o dom de profecia eu também te uso nos mistérios e eu te digo tu vai mudar a vida de muita gente da tua família até daquela que teve que cozinhar fora até daquela que teve que arrumar fora casas até daquela que teve que dar conta eu te prospero não não adianta querer fazer obra na casa vai sair de lá não adianta querer botar piso querer pintar é bobeira não vai ficar lá hoje eu estou te curando porque quem te vê cantando não sabe que quase entrou num vale de depressão e tu falaste para mim Deus eu não vou cantar mais por um período e quando você falou isso para mim eu comecei a tocar em você ao ponto que a tua garganta estava sendo ferida para não chegar nos tons que eu te dou e eu te digo filha você sabe que eu cuido de você eu te visto tu fala para mim eu queria aquela roupa eu uso alguém de dor tu fala eu estou com vontade de comer aquela comida eu uso alguém de dor quem olha para você não sabe o que tu passou e o que tu passa desde quando você morava lá atrás do quintalzinho e o meu anjo entrava chuto com você passa passa comigo no beco lembra lá tu vai lembrar dessa profecia quando tu assinar o contrato com a caneta de ouro e a casa que Deus te der tiver um estúdio na parte de cima que vai ter os instrumentos que vai ter o microfone tem uma música que já está nas tuas mãos e é essa que o Brasil vai cantar não tenha medo e nem lance dúvida porque é essa música que está nas tuas mãos e vai ser solta todos irão conhecer todos muitos da música gospel vão te chamar para cantar junto e você vai cantar assim diz o Senhor você começa participando de clipes com eles e logo em seguida eles vão pedir para participar de clipes com você fecha as tuas mãos fecha as tuas mãos estenda a mão para cá porque a glória de Deus está aqui por que você está chorando porque tudo que o Senhor falou é de Deus tudo alguém até a casa até a casa então se Deus não é o que Ele fala o Senhor falou a partir de hoje eu estou te emprestando uma unção nova a partir de hoje oi pastor eu fui na casa dela a casa dela era no cantinho lá atrás no fundo da casa como o Senhor falou o jeito que o Senhor falou pensa no lugar feio lá era dez vezes mais feio a mãe dela trabalha fazendo comida para fora como o Senhor falou a tua mãe é da glória abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca o Senhor mandou te dizer que a unção que Ele vai te dar não é amanhã é agora você vai cantar um louvor com a alma agora com a alma e a igreja vai ser tomada pela glória de Deus vai cuidar de você vai cuidar de você falaram que você era ovelha negra da família falaram que pra você não tinha jeito porque a obra de feitiçaria foi feita pra você ser uma vergonha e falaram assim ela não vai ter força pra se libertar eu vou falar mais a feitiçaria que fizeram fizeram assim aí eu vou falar eu não sei se eu vou falar mas eu Deus falou assim tem coisas que você viu pro teu futuro que não vai estar pro teu futuro porque é necessário se eu vou falar pra mim assim há uma pessoa que fez um trabalho de feitiçaria pra tentar inverter a tua mente teus gostos tuas vontades mas Deus falou pra mim assim quem eu chamei pra escrever uma história linda o diabo não pode apagar eu vou falar olhe pra mim eu vi um muro e o muro sendo quebrado Deus quebrando uma corrente eu vi uma mulher fazendo um trabalho de feitiçaria pra você e essa mulher tinha um desejo estranho uma vontade estranha será que você consegue entender o que eu tô falando você quer que eu seja mais profundo Deus falou assim segura muda o fundo estenda a mão pra cá há um demônio que saiu da boca de uma mulher que foi paga pra fazer um trabalho de feitiçaria e falou assim enquanto eu não ver ela casada com uma mulher mulher com mulher eu não vou sossegar e aí Deus falou assim o valente que desceu na terra é um anjo que luta por você mas sabe o que Deus falou pra mim? tu luta contra demônios no mundo espiritual sozinha sem compartilhar nada com ninguém aí tu tem mais força do que homem pra enfrentar tudo tem que ter força por que que você tá chorando? ela o que é sua? minha companheira o que que é companheira? minha namorada eu vou falar uma coisa com todo respeito me perdoa eu não sabia disso eu vou falar uma coisa isso aqui né homofóbico porque eu não sabia eu tô falando o que Deus manda vocês vão ser amiga vocês vão ser juntos pra fazer a obra mas sabe o que Deus falou pra mim? Deus falou assim pra mim ó tu conhece a minha voz e tu sabia que esse dia ia chegar você só não tinha força pra fazer isso acontecer porque tu já foi da igreja e vai voltar pra minha obra mulher não vai ser amiga Deus preparou tchau, 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 tchau Deus falou escute sabe por que ela tá chorando? porque ela sabia que um dia Deus ia falar só que ela gosta tanto de você que ela tentava adiar sabe o que Deus falou pra mim? vocês vão ser missionários e amiga mas ela vai casar você vai casar você vai prosperar e outra isso vai acontecer sem dor sem dor porque Deus sabe fazer a obra perfeita mas o cadeado que foi feito lá eu quebro agora ó tch 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 E o Senhor ainda pediu para ela trazer a criança para o Senhor apresentar. Eu lembro, ela estava lá atrás, não é isso? Isso. Você ia, qual o seu nome? Juliana. Juliana, você ia abortar. Aí Deus revelou para você não abortar, que a criança ia nascer, eu ia apresentar. Isso faz quanto tempo? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro. E aí você desistiu de abortar, a criança nasceu e eu vou apresentar agora. Está feliz? Muito ou pouco? Muito. Deixa eu descer. Esse aqui é o vídeo? Olha que massa, segura aí, Everett. Olha o vídeo, vê se dá para passar no telão aí, olha. Você que tem em casa, olha. Quem está assistindo pelo telão, diga glória a Deus. Se é sete anos, volta a mão para ela e fala assim, olha. O sangue que ia descer na tua perna direita. O sangue que ia descer na tua perna direita. O sangue que ia descer na tua perna direita. O sangue que ia descer na tua perna direita. Por causa do remédio que você ia tomar. Está sendo cancelado agora. Deixa eu dar um pausa aqui, olha. A mamãe está chorando aqui, olha. É sua mãe? É a mãe? Vem cá. Por que você está chorando? Porque você cumpriu a revelação do meu neto. Olha, é tirada. Se cumpriu, você está feliz? Muito. Muito. Vale a pena? Muito. Viu como é que? Você viu como é que? Você é o que dela? Você é o que? Ah, é? E por que você está chorando, madrinha? Felicidade. Também. Sabe o que é legal? Olha a importância de uma profecia. Uma profecia dá um direcionamento. A profecia muda destino. Sabe por quê? Olha pra mim. Há um demônio que fala assim, ó. Vou desgraçar a sua vida. Por que vai se refletir a maldição ineditária da tua vida? Eu vejo pessoas falando assim, ó. Eu te disse, você não me escutou? Relaba, canta, alaxé. Só que Deus está mandando eu dizer assim, ó. Eu preciso fazer algo urgente por ti. Primeiro. Leblassúria. Coloca a mão por dentro da tua barriga. Louva, santo, aplágio. É bacana. Não tinha placa. Há um demônio. Com a asa de morcego que eu falei voando aqui. E esse demônio falou assim, ó. Eu já tentei fazer uma vez. Eu vou fazer de novo. Vou fazer a segunda. Aí Deus falou assim, ó. Não, 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 não. Porque quem manda sou eu. Vou fazer do jeito que eu quero. E hoje vou dar dor de livramento. Porque tu ia morrer. O que tu ia fazer é gerar morte, né? É pra você também. Por que você está chorando? Pode falar a verdade? O que você estava pensando em fazer? Criar o quê? Tu ia abortar? Você estava pensando em abortar? Essa criança quem vai apresentar no altar sou eu. Porque Deus está me usando pra salvar essa criança. Tá, tá, vai. Você tá, vai. Essa criança quem vai apresentar no altar sou eu. E vai mesmo. Pode subir no altar que eu vou apresentar. Que coisa linda. Segura aqui o celular. Você tá vendo? Ela ia o quê? Quem sabia disso? Aí Deus me leva lá atrás. Revela. Deixa de abortar. E tá aí a criança. Aí o pessoal fala. Eu não sei o que esse povo faz naquela igreja de revelação. É a revelação que livra da morte. É a revelação que dá cura. Que dá direcionamento. Porque vem na palavra. Enquanto você não vem aqui. Muitos estão vindo receber direção. Da parte de Deus. Quem ama ver Deus falar. Bate palma pra Jesus. Olha aí. Aí vocês falam. Ah, mas é profecia. Quanto mais você fala. Mais Deus usa a gente. Quando eu conseguir botar o acústico aqui. Que eu vou botar o acústico. Eu vou fazer um culto aqui. Que é de nove da manhã. Nove da noite. Só de revelação. Você vai ver se Deus não vai falar de uma forma poderosa. Bate palma pra Jesus. Deus ainda fala. Escute. Ó. Coloque a mão na sua cabeça. Todo mundo. Descruza abraço. Descruza perna. Você. Que tava roubando a vida dele e dela. Você que tava roubando anos da vida dele e dela. Meses da vida dele e dela. Há muito tempo que ele não consegue ser feliz. A verdade é que ela tem lutado contra pensamentos delas indesejáveis. Pensamentos que não quer pensar. Pensamentos que não quer. Sentir. Mas acaba sentindo. Deus em nome de Deus. Bota a mão na cabeça. A todos vocês. Bota a mão na cabeça. Em nome de Jesus agora. Você que ganhou comida consagrada. Você que comeu comida. Não deixa muito perto do altar não. Isso aí. Traz pra cá. Você que comeu comida consagrada de bonde. Comeu aquele bolo. Comeu aquele presente. Você que ganhou aquele perfume. Consagrado ao diabo. Eu dou uma ordem agora Fred. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus agora. Pega tudo que você ganhou. Tudo que você recebeu. Você que não deixa ele ser feliz na vida do casamento. Você que não deixa ela ser feliz na vida amorosa. Você faz uma confusão na mente dela. Quando ela está perto da pessoa amada. Quando ela está perto do companheiro ou da companheira. Ela tem nojo. Ele tem nojo. Mas quando está longe tem saudade. Quando ama não é amado. Quando é amado não ama. É uma confusão na mente. Pode deixar a deusa. É Deus libertando. Em nome de Jesus agora. Pode deixar que é Deus libertando. Pode ficar tranquila. É Deus quebrando o cadeado agora. Anjo. Mete a espada agora. Não tem culpa. Mas é vítima. É vítima de ataque e feitiçaria. Quebra o arco. Corta a lança. Quebra o arco. Corta a lança. Em nome de Jesus. Tudo que estava escondido dentro dessa casa. Tudo que estava escondido dessa família. Bota a mão na cabeça. Tudo que estava escondido nessa casa. Tudo que estava escondido nessa família. Eu dou uma ordem. Tudo que ela comeu. Bota para fora agora. Tem gente que vai vomitar a obra de feitiçaria agora. Sete vezes mais forte. Sinto o toque do anjo. Sete vezes mais forte. Sinto o toque do anjo. Agora em nome de Jesus. Você que não deixa prosperar. Você que coloca a doença no corpo dela. E ela vai no médico. O médico não descobre o que ela tem. Eu dou uma ordem. Aonde tiver um demônio. O chefe da falange. Aonde tiver um demônio. Eu dou uma ordem. Em nome de Jesus agora. Dá teu grito de derrota para sair. E põe tua garra para fora. Põe tua garra para fora agora. Queima Jesus. Dá a cabeça. A planta dos pés. Vai agora no cemitério. No formigueiro. No manguezal. No centro. Vai agora meu Deus. Na catatumba. Vai agora na cachoeira. Vai agora na praia. Vai agora meu Deus. Aonde tiver uma vela acesa. Aonde tiver uma garrafa de cachaça. Aonde tiver um animal. Aonde tiver tudo aquilo que foi consagrado. Vem o chefe da falange agora. Vem o chefe da falange agora. Eu quero o chefe. Que está fincado no trono da coroa. Agora. Quebra. Dá teu grito de derrota agora para sair. Ó. Dá teu grito agora de derrota para sair toda a falange. Eu quero o chefe agora. Ó. Ó. Não fica com medo. Porque estava aqui dentro. É vocês que não viram. Às vezes está dentro da tua casa e você não vê. Não fique com medo. Estava aqui dentro. Vocês que não viram. Às vezes está dentro da casa. Dentro da empresa. Dentro do seu casamento. E você não vê. Ó. Os demônios gritando aí ó. É por isso. Que você não pode faltar culto. É por isso. Que você não pode ficar sem vir na igreja. Porque aqui a libertação que acontece. Aí tem gente que fala assim ó. Essas revelações. É tudo combinado. É combino revelação. Libertação. Cura. Aceita que dói menos. Deus ainda fala. Aqui Deus fala na palavra. Na libertação. Na revelação. Na cura. Na profecia. Deus ainda fala. Queimar. Queimar. Agora. 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 Desci. Agora. 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 Deixa eu orar por ele. Deixa eu orar por ele. E junto com a tua saída. Sai também do coração enfermidades. Em nome de Jesus. Toda legião. Em nome de Jesus. A unção está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me consagrou. Para libertar os cativos. Para curar os enfermos. Para dar visão aos cegos. Aonde são os surdos e voz aos mundos. Ele me levantou para viver o sobrenatural. E a unção que despedaça o jugo. Está despedaçando aqui. Algo de muito tempo. Entra paz. Entra paz. Entra paz. Entra paz. Respira paz. Respira paz. Respira calmaria. Respira paz. Respira paz. Respira paz. Porque é uma alimentação. Você viu que foi na hora da libertação. Na oração. Foi na mesma hora. A importância de ter uma igreja aberta. Né pastor João? A importância de ter uma igreja aberta. A importância. De pessoas serem transformadas. É muito mais. Às vezes eu dou. A gente dá sexta base. A gente doa muita gente aqui. A gente faz muita caridade. Mas a gente dá sexta base. Aqui em janeiro. Com uma família. Às vezes em fevereiro. Está aqui pedindo de novo. Mas quando você entrega uma libertação. Uma revelação. A vida da pessoa nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. Porque a glória de Deus faz isso. E olha o que Deus está fazendo hoje aqui em Duque de Castilhas. Eu tenho uma palavra para você. Desde quando eu comecei a pregação. E a palavra que eu tenho para você é essa aqui. Ó. 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 Todos os obedeiros que são batizados no Espírito Santo. Mão na cabeça. Vai, vai, vai. É batizado no Espírito Santo? Então a mão na cabeça. Chefe da falange. Não adianta falar com um demônio fraco. Ó. Aqui que está aqui é um demônio fraco. Deixa eu explicar uma coisa para você. Isso aqui que está é um demônio fraco. É uma falange. É um demônio só que fica na cabeça. Contra expulsado. Expulsa o que está. Como o chefe. Que sai todos. Exemplo. Eu quero aquele que está sentado. E fincado no trono da coroa. Eu não quero o galho fraco. Eu quero quem está no comando agora. Vem para fora e dá passagem. Tchá. 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 Ó. Esse é o... Esse. Ó. Viu? Esse é o chefe. Amarrado. Amarrado. Quanto tempo você está aí? Quanto tempo você está aí? Para. Quanto tempo? Cinco anos. Ó. Cinco anos amarrando essa vida. Cinco anos. Mas eu te dou uma ordem agora, ó. Estenda a mão para cá. Ela está o quê? Está grávida. Você não vai pegar nem ela nem a criança. Eu dou uma ordem. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Solta a vida dela que eu tenho um recado para eu pegar a pele para a criança. Em nome de Jesus. Olha Deus. Olha Deus. Olha Deus. Olha Deus. Antes de eu colocar esse envelope das mãos, assim diz o Senhor. A empresa do CNPJ que o Senhor abriu. Diabo nenhum pode fechar. E a batalha estava travada. Deus está entrando agora no projeto que Ele te deu. Para viver um sobrenatural. Diga assim, ó. Você está com ele? Olha para mim. Vem cá. Diga assim, ó. A porta que Deus abriu. Você conhece Ele? Mas eu via uma porta de empresa. Eu via uma porta de empresa. Eu via como se fossem empresários e empresários. Dono daquilo que Deus colocou na mão. E Deus falou assim, ó. O diabo que tentou levantar para envergonhar e fechar a porta não vai. Porque hoje Ele vai estar de uma resposta pedindo para Deus. Ele não estava aguentando mais. Porque a pressão dEle sobe. Ele fica vermelho igual o tomate. E Ele falou assim, Deus. Eu preciso de uma resposta. Porque isso aqui faz parte de um sonho projeto. Ou o Senhor falar comigo. Ou eu vou passar o ponto. Vou passar tudo e vou fechar. Por que o Senhor está chorando? É verdade, não é mentira, não? Não. Deus manda te dizer, não vende nem passa. Porque eu vou te prosperar agora. Segura Ele, ó. Bom de Deus, está forte o programa, né? Já sentiu o arrepio, a presença? Já chorou? Já sentiu a unção de Deus? É, Deus tem feito transformações na vida de muitas pessoas. Inclusive, o pastor Rodrigo que está aqui, se você ouvir o testemunho dele. Pastor Rodrigo, como é que você chegou lá na epitémia? Eu cheguei, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em revelação, eu não acreditava nesses atos proféticos, em nada disso eu acreditava. E Deus foi me transformando a cada momento, a cada culto, a cada reunião. Porque o que eu vivi na IPTM foi sobrenatural. Como pode, pastor Leonardo, alguém que não acreditava em revelação, voltar no culto outras vezes? Foi porque o que eu senti naquele lugar, eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. É, Deus não é religião, Deus é relacionamento. Então é sob religião, mas o pastor Rodrigo na época, ele era testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Batia na porta de todo mundo de manhã, não doava sangue, não participava de ano novo, de festa, isso tudo. Quando chegou no nosso culto, que não acreditava, levava pela esposa dele, Deus pegou em revelação, se transformou, batizou nas águas, virou obreiro, e hoje aí, é pastor, está fazendo um trabalho incrível lá em Duque de Caxias, sobrenatural que tenha acontecido. Já está abrindo outro, já pegou a chave de outro, e esse que vai inaugurar, nós já vamos dar depois o endereço para vocês em breve. Então Deus, ele tem feito sobrenatural, né pastor? Verdade. E é isso que ele vai fazer na sua vida, que está em casa. Eu tenho certeza. Não importa o que você está passando, se você está sem fé, se você acredita, não acredita, é na minha fé. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ser alcançado. E Deus vai fazer isso aí, ó. Que é bom que você é um pregador da palavra de Deus, uma levita, um missionário, um pastor, um homem e uma mulher, cheio do Espírito Santo. Povo de Deus, deixa eu falar com você aqui agora. A Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, essa palavra é da minha vida, pastor Rodrigo. Jó, capítulo 8, versículo 7, vai dizer assim, ó. Seu caminho começa... Pequeno. Pequeno. Mas o seu final será de... Extrema prosperidade. Prosperidade. Mas o seu caminho começa... Pequeno. Porque tudo que é grande começa pequeno. O que nasce grande é monstro. Tudo que é grande começa pequeno. Uma grande árvore nasce uma pequena semente. Não importa, tudo que você vê é grande começa pequeno. E tem uma promessa de Deus, que o seu caminho começa pequeno, mas o seu final será de grande prosperidade. Aleluia. E nós estamos vivendo Jó, capítulo 8, versículo 7, aqui na Band. Porque o nosso começo está sendo pequeno. Sábado, apenas uma hora. De sete e meia às oito e meia é o nosso programa. Mas a minha fé é que vai se alastrar tanto que daqui a pouco vai ser de segunda a segunda. Eu creio. Por quê? Porque você que está assistindo em casa, talvez não saiba, mas são testemunhas e testemunhas que chegam para nós. Pessoas que não dormiam ou passaram a dormir. De pessoas que davam depressivo e foram curadas. De pessoas que caroços sumiram. Pessoas que não ouviam e passaram a ouvir. Então, eu não estou pedindo para fazer um programa para falar da minha vida, acerca de quem é o Leonardo. Por que importa, Leonardo? Desapareça eu, para que ele apareça. Então, eu creio que existem pessoas que estão se matando porque falta da disposição de alguém que pregue. A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Hã? Então, eu estou pregando. Então, eu tenho disposição. Esse é o desafio que eu faço a você agora. Que desafio? Seja você um pilar dessa obra. Para esse programa se manter no ar. Para esse programa se manter funcionando no sábado e conseguimos dar um passo à frente. Para que possamos fazer a obra da igreja que em três anos está tendo esse movimento todo. Se é para a glória de Deus, eu dependo da sua ajuda. A igreja depende de você. A obra precisa de você. Deus não precisa ter o dinheiro para nada. Pastor Rodrigo, tem gente que pensa que Deus precisa do dinheiro deles. Não, não precisa. E a gente sabe, as pessoas a todo instante pedem para abrir uma IPTM. Abre uma IPTM aqui perto. Abre uma IPTM aqui perto. E Deus colocou no coração do nosso pastor para alcançar o maior número de pessoas que estão iniciando esse programa de televisão. Só que esse programa para acontecer, ele precisa da sua ajuda. Ele precisa de todos vocês. Porque as pessoas não entendem a questão da obra. Abre uma igreja aqui perto da gente. Eu moro aqui em Manaus. Eu moro aqui em Ceonte, Pinto Santo, Vitória. Não é só abrir. Mas o povo não entende que é abrir assim. É que é recurso. E são três anos só. 17 igrejas inaugurou. 18, porque tem uma já taxada que nós vamos já divulgar. Então isso é Deus. E aí, agora dando um passo de programa de televisão. Enfim, nós precisamos de você. Deus é dão do ouro e da prata. Minha prata, meu ouro. A glória da última casa saia maior. Que é a 1ª Géu, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Eu quero desafiar você a lançar uma semente nesse altar. Na altar da IPTM. Eu tenho certeza que o altar não toma, o altar devolve. Você vai viver sobrenatural. Vai colher milagre. Quem planta fé, colhe milagre. Você entendeu? Quem planta fé, colhe milagre. E você vai viver esse milagre. Seja fiel a Deus. Não deixa ninguém dar com a casa de comer, não. Vai dar dinheiro para pastor, vai dar dinheiro para igreja. É melhor você ser um pilar da obra de Deus do que você ficar gastando dinheiro com prostíbulo, com vício de cigarro, com vício de bebida, de cachaça, de droga. Pelo contrário. Essa programação tira você disso. Porque quando o poder de Deus entra, ele é genuíno e transformador. E você que quer ajudar a obra de Deus, aqui embaixo, no rodapé da sua telinha, está passando a conta da igreja, o QR Code. Você vai abençoar a obra de Deus. Vai se tornar um pilar e um dizimista fiel dessa obra. Deus abençoe a sua oferta, seu tíssimo, sua contribuição. Dependendo do Ministério de Religião, está aqui meu agradecimento e as minhas orações sinceras pela sua vida e pela casa de todos vocês. E eu quero falar para todos vocês que eu não esqueci de orar não, hein? Você que está com a peça de roupa aí, com boneca, camisa, calça, tênis, chinelo. O que representa a pessoa que você ama e está precisando de um milagre. De um jeito, nós vamos orar a Deus. Agora, mas antes, o pastor Rodrigo está fazendo uma campanha muito poderosa as terça-feiras lá em Duquit de Castilho. Muito poderosa, pastor Leonardo. Inclusive, nós temos recebido muitos testemunhos. E eu quero agora falar diretamente com você que está me assistindo. Nessa terça-feira, você precisa participar dessa campanha. Eu não sei se você vai vir de longe, se você vai vir de avião, se você vai vir de bicicleta, se vai vir de carro, se vai pegar o Uber. Eu não sei, eu quero saber que o teu milagre te espera. E é nessa terça-feira na IPTM Duquit de Caxias. Eu quero lhe entregar na ponta daquele santo altar um azeite ungido, trazido de Israel para você. Porque você vai ungir as portas da sua casa, você vai ungir aquele documento, você vai ungir aquilo que está travado na sua vida. E se prepara, porque no teu próximo contato comigo vai ser para contar um testemunho de tudo aquilo que a campanha fez com você. Então eu te aguardo nessa terça-feira às 19h30 na IPTM Duquit de Caxias. Se prepara para ter uma aposta do teu milagre. Isso aí, nós estamos convocando o Brasil inteiro. Você que está assistindo aí, todos vocês que estão assistindo aí através da programação, vai estar conosco na nossa reunião, no nosso culto, porque vai ser sobrenatural. Quero agradecer a audiência, agradecer você que está aí na tua casa agora, ligado conosco, já viu os vídeos da revelação, a libertação, cura, e está recebendo o poder de Deus, que está gostando e está orando por nós, está orando para esse programa crescer, avançar, romper. É, meu agradecimento é para você. E o pastor Rodrigo vai aproveitar a presença e luz do nosso pastor Rodrigo para orar para todos vocês que estão aí assistindo agora esse momento de libertação. Já pega aí a peça de roupa, que você já está com ela desde o início desse programa, porque eu quero fazer uma oração muito poderosa aqui, e eu tenho certeza que o Deus de perto é Deus de longe. O agir e o manifestar de Deus que está aqui, ele vai entrar dentro da sua casa agora, fecha os seus olhos e fica muito conectado com Deus, porque essa oração, a oração de um justo, surte muito os seus efeitos. A oração da fé curará o enfermo. Então, eu creio no poder da oração. Senhor, soberano e eterno Pai, eu quero agora lhe apresentar, meu Pai, essa pessoa que está aí nos assistindo nesse programa, nos assistindo com essa peça de roupa, talvez essa peça de roupa que está representando um filho, um marido, uma esposa. Eu não sei a quem está representando, meu Pai, mas eu sei de uma coisa, essa pessoa necessita de um milagre urgente. Meu Deus, essa pessoa que não aguenta mais aguardar, não aguenta mais esperar, ela está aclamando, pedindo socorros, mais socorros ao Senhor. E o Senhor se apresenta como o Deus do já, o Deus do de repente, o Deus do haja. Então, haja agora, Senhor, nessa enfermidade, haja nessa causa impossível, que é matria, canta de revássia, que é nubria, sebre, a canta, arabasôbia, Espírito Santo de Deus, nós cremos no Teu agir e no Teu poder. Entra nessa causa impossível que essa pessoa agora está aí apresentando a Ti, meu Pai. Essa pessoa aqui nessa manhã está aqui, de mãos erguidas, do outro lado da tela, mas crendo no milagre. Ela precisa ser alcançada por Ti. A oração do justo, meu Pai, oh, que é nubria, sebre, a canta, arabasôbia. A oração do justo surte muito os seus efeitos. Eu creio que hoje essa oração será ouvida por Ti, porque os Teus ouvidos não estão fechados, para que não possa nos ouvir e muito menos a Tua mão mirrada, para que não possa nos abençoar. Entra com a mão forte. Aonde o diabo, Senhor, decretou uma palavra de separação, de morte, de luto, envergonhado será Ele, meu Pai, porque essa pessoa irá cantar o hino da vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eita, Glória, me arreciei aqui nessa oração, senti a prevenção de Deus, senti o sobrenatural, e eu tenho certeza que o efeito dessa oração vai gerar um testemunho na vida de vocês. E quero convidar todos vocês para estar seguindo lá na rede social. Me segue lá você, eu posto sempre lá vídeos, culto e nossa agenda. Leonardo IPTM, tá? Leonardo IPTM lá no Instagram, vai seguir, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através de nossos vídeos, nossas histórias, você vai nos conhecer de pertinho. Palmo de Deus, eu quero agradecer você pela audiência, eu sei que ficou conosco, aqui nós somos uma família, uma família em Cristo Jesus, quero agradecer, apresenta o pastor Rodrigo de estar aqui conosco. Obrigado, pastor Leonardo, pelo convite, foi uma honra e um prazer poder estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que esse programa vai gerar muitos testemunhos. Sabe qual é o meu sonho? Pessoal, a gente tem um programa com mais tempo, chamar a pessoa, a pessoa vai ligar, vai aparecer aqui, nós não entendemos o recado de Deus ao vivo. Ao vivo, eu creio, Nietzsche, eu creio. Gente, ó, beijo seu coração, Deus abençoe, bom sábado, e aí foi o nosso programa Deus Ainda Fala. Programa Deus Ainda Fala. Deus Ainda Fala. Deus Ainda Fala. Com o pastor Leonardo Salli. Com o pastor Leonardo Salli. Ainda Fala. Com o pastor Leonardo Salli. Com o pastor Leonardo Salli. E aí, gente.